O jogão de bola aqui na Ligão. Campinense e 13 é jogo de campeonato paraibano. Lançamento procurando o Lelo. Toca na frente pro Betinho. Relaxando o gol com o Gabriel. Vai chegar o 13. Ainda pro Dário. Bateu pra fora. Neto. Lançamento espetacular pro Roberto Michele. Tá no mano a mano. Bateu agora, Michele. Vai tocar na frente pro Valério. Luciano. Quase que chegava na sala de visita e fazia um rango legal. Aí ele. Bola vem na área. O Léo Paulo César. O Dário. Bateu pra fora. Tá chegando o Campinense. Neto Marabona. Ainda ele. Pode ser agora Neto. Ih. O Arisson tá chegando na área. Aí o Camisa 10 e o Cabelo de Fogo vai fazer o cruzamento. A bola vai pra fora. Se apresenta pro jogo Michele. É só tocar pra ele. Vai chegar o Valério. Luciano. A França. Batou a França. Quem sabe agora. Valério. Valério. Quem sabe agora. Um tá lá. Entra na sala de visita. Pode ser agora Valério. Tá logo na fundo. E passa 20 ao poste. E Milton Lima. Marcial. Fernando Lima. Vai fazer o cruzamento na medida. Fernando. Olha o que é que o Cristiano faz. Não foi assim que eu te ensinei, cara. Ainda o Campinense com o Paulo César. Quem sabe agora. É só fazer o cruzamento do PC. Olha o Roberto Michele. Perde na cara do gol. Vai pintar o cruzamento do Fernando Lima. Vai bater de esquerda. Ainda não. Tá chegando na área. O Campinense. Quase um golaço no finalzinho da partida. Termina o jogo aqui no Amigão. Zero para a 13. Zero para o Campinense. Essa é a rede paraíba de televisão. Na cobertura do campeonato paraibano. Nós vamos perguntar. Marcial. Vamos perguntar o problema. لم